Neste vídeo vamos falar sobre microtarefas. Eu vou analisar um site que já está funcionando há muito tempo, ele faz pagamento em dólar e também no Paypal. Então se você está procurando uma forma de fazer um dinheiro extra sem investimento, vem comigo! E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Microtarefas é um tipo de trabalho que existe na internet onde você vai trocar basicamente o seu tempo para fazer pequenos trabalhos, seja baixar um aplicativo, categorizar uma imagem, desenhar uma caixa delimitadora ao redor de um texto, entre outras tarefinhas que os sites acabam disponibilizando. Então hoje eu vou analisar um site de microtarefas, mostrar como é seu funcionamento e também fazer algumas tarefinhas na prática para que você veja se vale a pena ou não. Antes de continuar, não esquece, colabora deixando o like no vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer ou inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Semanalmente eu trago dicas de como fazer renda extra na internet e como trabalhar em home office. O site que eu vou analisar é esse daqui que se chama RapidWorks. Eu já conheço esse site há muito tempo, porém eu nunca parei aqui no canal para fazer um vídeo específico falando sobre ele, se vale a pena ou não usar, quais são seus pontos positivos, pontos negativos, entre outras questões. Então eu já vou começar mostrando para vocês o tempo que esse domínio foi registrado, ou seja, esse local aqui onde tem https barra rapidworks.com. Vindo aqui nesse outro site podemos ver que já tem 12 anos. Agora vamos ver a pontuação dele nessa comunidade que é um local onde as pessoas costumam deixar seus feedbacks contando um pouco da sua experiência com alguns sites. Então ele tem nota 2,2 de um total de 5 estrelas. Bianca, isso significa que ele não presta e que eu nem vou testar. Quando eu vim aqui nos feedbacks, gente, tem pessoas aqui falando que não sabem porque algumas pessoas acabaram avaliando mal. Lembrando que nenhum site concorda com a utilização de VPN, ou seja, quando você utiliza VPN e o site descobre, é quase certo que a sua conta será bloqueada ou então excluída, mesmo tendo saldo, tá gente? Mas o que seria esse uso de VPN, Bianca? É como se você estivesse camuflando a sua localização. Eu estou aqui no Brasil, baixo lá uma VPN no meu celular e daí a minha localização fica aparecendo lá nos Estados Unidos, na Alemanha, na China e daí por diante. Nenhum site gosta quando a pessoa utiliza VPN. Então eu mostrei aqui essa pontuação para dizer que nem sempre a experiência negativa da outra pessoa vai ser a sua experiência também. Por exemplo, se eu pesquisar aqui pela Appen, que já é uma empresa que eu sei que paga certinho, tem problemas sim, porém é uma empresa que funciona e que eu já fiz alguns projetos. A Appen está com nota 1.3, gente, está pior do que o RapidWorks. E eu sei que essa empresa aqui realmente paga porque eu já trabalhei. A Telos está com nota 1.6 e tem várias pessoas trabalhando como avaliadores de mídia através dessa empresa. Inclusive aqui no canal eu já fiz review sobre ela, se quiser conferir depois, clica aqui no card que eu estou deixando como indicação. De volta aqui ao site, podemos ver que a página inicial é muito simples. De certa forma, é um layout até que parece ser um pouco amador, porém a gente nunca deve também jogar um livro aqui pela capa, né pessoal? Então você vai clicar onde tem Inscreva-se Agora, o link eu vou deixar fixado aí no primeiro comentário. E aqui você vai preencher nome, e-mail, senha, país, resolve aqui esse capture, depois clica onde tem Concordo com os Termos. E aí você vai clicar onde tem Criar Minha Conta. Já fiz login em Minha Conta, coisas importantes que você precisa saber sobre esse site. Mínimo de saque a partir de 8 dólares. Na minha opinião poderia ser um pouco mais baixo, pelo menos aí uns 5 dólares, porém eles praticam aqui esse valor como mínimo de retirada. Outra coisa que você precisa prestar atenção é a sua taxa de sucesso. Como assim, Bianca? Seria basicamente a sua taxa de aprovação nas tarefas. Quando essa taxa aqui fica abaixo de 60%, aí você já pode ligar o seu alerta, porque provavelmente você vai levar algum tipo de bloqueio aqui no site, tá? Aqui a minha taxa de sucesso está com 78%, porque eu fiz algumas tarefas que não foram aprovadas. Porém, você deve prestar atenção ao máximo para evitar fazer alguma coisa errada aqui na tarefa. Outra coisa muito importante, quando a gente clica sobre Retirar, ele vai mostrar aqui quais são as regras de retirada. Então esse site, ele é um pouquinho diferente. Não vai aparecer um local para que você preencha com o seu e-mail diretamente do Paypal. O que é que eles falam? E eles deixam aqui esse e-mail para que você possa enviar algumas informações. Então eles pedem o e-mail aqui de cadastro no site, o seu e-mail do Paypal para que seja enviado aqui o pagamento, qual Paypal que você deseja receber, o endereço de IP e informações de login. Ou seja, essa informação daqui de cima, porque aparece o endereço de IP. Então você precisa fazer um e-mail, né? Na verdade, nem precisa ser muita coisa, tá gente? É só deixar em inglês e fazer o envio do seu e-mail aqui, normal aqui do site, o e-mail do Paypal que você deseja receber e o seu endereço de IP que vai ficar aparecendo aqui nessa parte superior. E eles também informam que o seu pagamento será enviado dentro de 24 horas a 48 horas. Vamos para as tarefas, como ganhar dinheiro no site, você vai clicar onde tem empregos disponíveis, vai abrir aqui essa outra tela e se vocês puderem perceber, vai aparecer várias tarefas, porém com vários países diferentes, tá? Por isso é muito importante que você utilize aqui esse filtro, porque aqui você pode filtrar tanto por Brasil, vai aparecer apenas as tarefas destinadas para o Brasil, como também de forma internacional. Quando a pessoa marca aqui essa opção de internacional, isso significa que qualquer pessoa do mundo que esteja cadastrada aqui no site será capaz de fazer essa tarefa. Vamos primeiro aqui dar uma olhada nas tarefas para o Brasil. Podemos ver que tem tarefas disponíveis pagando 3 dólares e 10, 20 centos, 6 dólares, 20 centos, 1 dólar, 50 centos. Tem mais aqui também pagando 1 dólar cada, 50 centos, 21 centos e aqui embaixo já encerra. Lembrando que essas tarefas, elas são atualizadas diariamente. Quando uma tarefa é concluída, ela acaba saindo aqui desse painel e também quando é adicionada alguma tarefa, ela fica disponível aqui nesse painel. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Qual é o problema aqui do Rápido Work e também que é um problema que acontece lá no Pico Works? Muita gente acaba utilizando esse site para fazer referência de outros aplicativos. Então essa tarefa aqui que está pagando 6 dólares é para você fazer a criação de uma conta no Banco Inter. Então só uma pessoa que não tem a conta no Banco Inter vai conseguir fazer essa tarefa. E não está pagando mal, tá gente? Porque se a pessoa está pagando 6 dólares, isso significa que você recebe algo em torno aqui de 30 reais. Lembrando que a conta do Banco Inter, eu já utilizo, é uma conta que não cobra nenhum tipo de taxa. Então de fato aqui não está nada mal. Essa outra daqui de 3 dólares e 10, também é para fazer um cadastro, porém, lá no Santander. Então só vai conseguir fazer também uma pessoa que não seja cliente do Santander. Muitas vezes as tarefas que são colocadas aqui diretamente para o Brasil são outras pessoas que querem fazer referência de alguma forma. É um cadastro, é um aplicativo que está pagando por indicação e daí por diante. Agora eu vou fazer pelo menos duas tarefas na prática para que você tenha uma noção de como funciona. Vamos fazer uma tarefa que é muito simples. Essa daqui para assistir um vídeo no YouTube. Em vez de você ficar aqui procurando uma por uma, basta eu vir aqui onde tem essa caixinha e digitar YouTube. E bom, aqui podemos ver que tem várias dessas tarefas, tá? Geralmente os pagamentos são a partir aí de 300, 3, 4, 600. Vou tentar fazer essa daqui. YouTube, curta, comente e compartilhe. Daí você clica na tarefa e sempre vai abrir em inglês, tá gente? Por isso você precisa traduzir. Ah Bianca, não tem um computador. Você vai fazer também pelo celular, porque para traduzir um site tem como fazer através do celular. O que eles estão pedindo? Para que a gente assista a um vídeo completo no YouTube, comente o vídeo, compartilhe no Twitter e use aqui essas hashtags. Então a gente vai copiar aqui esse endereço do vídeo. O vídeo não está disponível, então vamos procurar outro. Eu cliquei em outra tarefa, já que aquele vídeo não está disponível. E aqui já é um pouquinho diferente, porque ele não está oferecendo diretamente o link do vídeo. Ele está pedindo para que a gente procure o vídeo, depois inscreva-se, curta e compartilhe pelo menos duas redes sociais. Quais redes sociais que eu indico? Facebook e Twitter. A minha sugestão é que caso você comece a trabalhar com esse tipo de site, crie um perfil no Facebook apenas para fazer isso. Deixe aí como perfil de reserva, porque aí você pode compartilhar sem problema nenhum e não vai ficar usando o seu perfil principal. Do mesmo jeito, uma conta lá no Twitter, que seja só para fazer o compartilhamento desses links. Bom, precisamos encontrar aqui esse vídeo que esteja com essa miniatura. Como é que você vai pesquisar no YouTube? Pesquise pelo título do vídeo. Colei aqui o título e pesquisei. Então é esse vídeo daqui. Antes de assistir ao vídeo, veja aqui o que ele está pedindo. Nesse caso, uma captura de tela, onde você comenta o vídeo, compartilha, curte e também responde quantas vezes ele falou a palavra Black Friday. Então vamos primeiro aqui fazer essa parte de comentar. Bianca, eu não sei o que é que eu vou comentar. É só você dar uma olhadinha aqui no que já foi comentado. Sem dúvida, são ofertas que não devem ser desperdiçadas. Faz aqui alguma coisa, é desse tipo, tá gente? Porém, você vai deixar o comentário aqui em inglês. Já fiz o comentário, porém eu preciso tirar um print. Como eu estou usando aqui pelo computador, eu uso esse programinha que se chama Live Short. Se você estiver fazendo pelo celular, é muito mais fácil tirar um print pelo celular, tá? Então eu vou fazer aqui o print. Eu gosto aqui desse programinha porque tem como você também destacar onde é que está o seu comentário, para deixar bem claro o que você realmente fez. Agora vamos compartilhar. Eu vou fazer tanto no Twitter como no Facebook. Ele também pediu para que você faça uma captura de tela ao compartilhar. Então quando você finalizar o compartilhamento, tira esse print também e deixa guardado, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai colocar aqui certinho nessa caixinha e vai enviar. Agora que já temos os prints comprovando que fizemos o compartilhamento, não esqueça também de curtir o vídeo. E voltando ao Rápido Work, podemos ver que não tem nenhum local para que a gente possa fazer o carregamento dos prints. E como é que você vai fazer? Veja que o site explica. Se for solicitado um print da tela, use esses dois sites gratuitos. Eu vou usar aqui esse segundo porque é um site que eu já conheço. Você vai clicar, vai abrir aqui na outra tela e aqui você vai pesquisar pela imagem. Ou seja, você vai carregar a imagem que está com aquele comprovante que fez o procedimento, tá? Nesse caso aqui é o print do comentário. Quando a gente clica aqui no link, é esse link aqui de cima que você copia. Então é esse link daqui que ele vai poder verificar e ver que eu realmente comentei no vídeo. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o restante. Ele também pediu para que a gente respondesse quantas vezes falou a palavra Black Friday no vídeo. Então toda vez que você for deixar algum tipo aqui de texto como resposta, sempre lembre de deixar esse texto em inglês. Agora sim a gente já tem todas as provas. Tenho aqui os quatro prints que foram necessários de comentar, compartilhar em duas redes sociais e curtir. Então eu fiz aqui quatro prints e também respondi essa pergunta. Agora pode deixar a página em inglês e clica sobre enviar. Claro que o ideal é tentar pegar tarefas com pagamento mais alto, porém que esteja aqui dentro desses locais, internacional e Brasil. Avaliação final do site RapidWork. Eu acredito que o mínimo de saque poderia ser um pouco mais baixo, pelo menos aí algo em torno de 5 dólares. É um site que não vai bater de frente com outros de microtarefas, né? Que o pessoal acaba utilizando muito, como Clickwork, Yandex Toloka, a Oneforma não chega nem aos pés desses outros sites de microtarefas. Porém não deixa de ser uma opção para que você possa completar também, fazer aquele dinheirinho extra quando estiver aí com tempo livre. Ou de repente você está trabalhando em outros sites, naquele dia não está fluindo muito bem, não tem muitas tarefas ou você está sendo muito desqualificado. Daí você faz login aqui no site como RapidWork e começa a fazer algumas tarefas, porque de certa forma você vai estar ganhando alguma coisa. E quando eu conseguir aqui solicitar o saque e receber tudo certinho, vou deixar um aviso fixado aí no primeiro comentário e o comprovante de pagamento na aba comunidade do canal. Agora deixa aqui nos comentários se ficou com alguma dúvida ou se já conhecia esse site. Espero vocês na próxima dica.